Boa tarde pra você, Deus abençoe, Nossa Senhora te proteja, faça do seu dia o dia mais feliz da sua vida. É, hoje é o dia mais bonito, mais feliz, porque você é mais forte, você é mais justo, você é mais santo. Isso mesmo, quem se encontra com o amor de Deus e deixa que a graça de Deus entre na casa, é realmente pra gente viver um dia muito feliz e bonito, viu? Gente, aqui ó, nós temos recebido, quantos nomes nós recebemos todos os dias e principalmente as pessoas que tem deixado seus nomes aqui, atualizando seu cadastro. E também, além de atualizar o cadastro, elas enviam pra gente a oração, isso é muito bom, muito importante mesmo pra gente colocar a sua oração ali. Hoje, quem escreveu pra gente foi a Catarina Maria Guimarães, a Catarina Maria Guimarães é da cidade de São João del Rey, Minas Gerais. Ei, São João del Rey, Minas Gerais, cidade bonita, ó. E ela escreveu aqui, eu peço pela minha saúde, né, de Catarina Maria Guimarães, meu filho Ovidio Olívio Guimarães, a minha nora Maria Aparecida Guimarães, a minha neta Joyce Karenina Guimarães e seu esposo Alain, o meu filho Geraldo Evariz Guimarães, a minha nora Maria Dalva Rios Guimarães, a alma do meu esposo Geraldo Margiela Guimarães, o meu pai Batista Teixeira da Silva e a alma da minha mãe, a Marieta Maria de Jesus. Ô, Catarina, aqui ó, seus pedidos estão aqui, eu vou deixar aqui aos pés de Nossa Senhora. Rezemos agora o Santo Terço. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, e o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vamos rezar agora esse Santo Terço, eu vou rezar hoje, contemplando os mistérios dolorosos, o primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus ali no Horto das Oliveiras, e eu vou rezar com a Maria Alves dos Santos. Maria Alves dos Santos é de Teresina, Piauí. Maria, boa tarde. Boa tarde, padre. Você tá boa, Mari? Um abraço, Senhor. Deus abençoe você. Ótimo, graças a Deus, eu tô tão feliz que o Rodolfo me ligou, meu aniversário, dia 30 de dezembro agora. Ô, mas que beleza. Vou fazer 73 anos. Deus abençoe, que alegria. 73 anos. Que beleza. Pois é, padre, eu vou só agradecer tudo de bom e de ruim que aconteceu em minha vida, muito obrigado de ruim. Amém. Porque Deus sempre passa por cima de tudo que é ruim e vem o que é bom. Que beleza, olha aí. Que beleza. E minha mãe, e quero rezar esse texto, minha mãezinha tá com dois meses depois. Tá, vamos rezar. Aquela que eu falei que tava encamada. Sim, sim. Vamos rezar por ela e vamos rezar muito. E vamos rezar por toda a sua família, viu? Quero botar, é, quero botar eu, a minha mãe, já botei minha mãe, já botar a minha filhinha, que eu precisava do emprego. Tá. Rezar pro meu genro. Isso. Pro meu filho, Pedro Augusto. Isso. Pro meu netinho, Pedro Henrique. Isso. E minha nora, Sandra. Ótimo. E por toda a minha família, principalmente pro senhor. Ótimo. E pro padre Anos. Muito obrigado, bem. A paróquia de Santa Cruz dos Milagres. Amém. Vamos rezar assim então, Maria. Vamos. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Se não deixeis cair, tentação, não lhe vai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó gás por nós, pecadores. Agora e na hora, nossa morte, amém. Glória ao Pai. Padre, eu quero falar com o Senhor e lhe dar, tá bom? Oi, bem. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Eu quero falar com o Senhor um pouquinho só, tá bom? Tá bom, como era no princípio, agora e sempre, amém. Pode falar, bem. Amém, ô padre. Olha, eu quero falar uma coisa com o Senhor. Eu ganho o salário mesmo, mas eu gosto muito de contribuir. A coisa que eu mais quero na minha vida, aquela cruzinha, meu Deus, não dá, já liguei pra lá, não dá de chequinho, que eu ganho o salário. Qual cruzinha? Contribui a cruz de São Bento. Ah, a cruz de São Bento. Eu vou ver aqui com... Eu vou ver isso, pode deixar, eu vou falar com o Rodolfo. Eu contribuo com a Rede Vida, eu contribuo com a... Tá, sei bem. Pode deixar. É, com... Eu vou falar com o Rodolfo, ele vai ver com você isso aí. Tá bom? Pode ser? Tá bom, viu bem? Pode deixar. Rodolfo, você vê aí, viu bem, com ela. Olha aqui, ó. No segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus e eu vou rezar nesse segundo mistério com a Francisca Maria das Chagas de Paula Jerônimo. Ela é de Maracanau, no Ceará. Ô, Francisca, boa tarde, Francisca. Boa tarde. Tudo bem com você, Francisca? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar rezando com a gente aqui. Viu bem? Me conta aqui, Francisca, quais as intenções para a gente rezar com você? Intenções pela minha vida e saúde, por todas as pessoas da minha família, por todas as pessoas que estão rezando o texto, por todos da Rede Vida. Com certeza. Muito obrigado. Viu bem? Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não deixeis cair tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como é no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Francisca, Deus abençoe muito você, viu bem Olha aqui no terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor E eu vou rezar com a Mariolga Camargos, ela é de Contagem, Minas Gerais Mariolga, boa tarde Boa tarde, Padre Jorge Tudo bem com você, bem? Tudo, agora melhor ainda Seja muito bem-vinda para a gente rezar, viu Eu assisto todos os dias, fico doida para o Senhor me chamar E foi tão rápido, achei que ia demorar mais Como que é? Foi sorteada logo? Ah, meu Deus Ah, mas é porque Nossa Senhora queria a senhora rezando agora, por isso Ah, é mesmo Me conta aqui Eu precisava mesmo, Pai Quais as intenções, Bem, para a gente rezar com você? Vou rezar com as minhas intenções pelos meus filhos Alexandre Eusáquio de Rezende e Rubem de Paula Júnior Isso Para que nossa saúde e paz dos meus filhos Para minha nora, Kérle Batista Benfica Para minha neta, Rafaela, Alexandre Eusáquio de Rezende De oito aninhos Para minha mãe Isso Para a saúde, paz para minha mãe Para minhas irmãs, para os meus irmãos, sobrinhos, cunhados, sobrinhos Isso Que Nossa Senhora une os nossos corações da família Camargos Amém E para o Senhor, Padre Muito obrigado, Bem Para o Rodolfo que me ligou Para essa moça que me ligou agora Isso E pela minha vida, pela minha saúde também Amém Vamos rezar assim, viu, Bênção? E eu rezo com o Senhor todos os dias Que bom Não perco um dia Que bom, que bom Vamos rezar assim Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso Pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia nos dá hoje Nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas vai do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Mari Olga, Deus abençoe você. Muito obrigado, viu bem? No quarto mistério nós contemplamos a subida do Calvário e eu vou rezar esse quarto mistério com a Luciana Oliveira da Silva. Luciana Oliveira da Silva de Goiôerê, no Paraná. Ô Luciana, boa tarde. Oi, tudo bem? Eu tô bem, você tá boa? Tudo bem com você? Tudo. Seja bem-vinda pra gente rezar junto, viu bem? Me conta aqui, Luciana, quais as intenções pra gente rezar com você? É, primeiramente eu quero rezar pelas almas do purgatório, atuais no mundo, pela conversão dos pecadores. Isso. Por todos vocês da Rede Vida. Isso. Que eu consiga um emprego. Isso mesmo. E que eu passe de ano na faculdade. Com certeza vai passar, viu? Você tá fazendo o que na faculdade? É, licenciatura plena em ciências. Opa, que beleza. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Luciana. Deus abençoe você, viu, Luciana? Olha, no quinto mistério nós contemplamos a crucificação de Jesus. Eu vou rezar esse quinto mistério com a Lázara Nunes Carmo de Souza. De boa esperança, Minas Gerais. Olha, Lázara, boa tarde. Boa tarde. Você está boa, Lázara? Estou bem, senhor. Eu também estou bem. Seja bem-vinda, viu, bem, para a gente rezar junto. Obrigada. Me conta aqui, quais as intenções para a gente rezar com você? Eu quero rezar pela alma do meu marido, meu filho, e por intenção de todos os meus filhos, sete filhos, meus netos. E rezar também pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Amém. Vamos rezar, Luciana. E pedir a Nossa Senhora que ela consiga um emprego para minha neta, que eu vejo ela. Com certeza. Viu, bem? Vamos rezar, sim. Vamos rezar, então, agora com muita fé, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sim, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Lázara, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você, viu, bem? Olha aqui, gente, eu quero rezar agora pela Terezinha Marques Santana e quero agradecer, viu? Muito obrigado pela carta, viu, Terezinha? Deus abençoe você. Também eu quero rezar hoje pela Silvia Pereira, pela Maria Angélica Manieiro e toda a família, a Glória Soares, a Maria Santana. Também quero rezar aqui pelos aniversários aqui, ó. Aniversário da família Casemiro, Deus abençoe. Também aqui, ó, Cláudio Medeiro. Claudinho, olha lá, fazendo aniversário hoje. Cláudio Medeiros, ela lá de São Judas. Hoje é aniversário? É, hoje. Aqui, ó, também aqui, ó. Deus abençoe quem fazer aniversário hoje ao esposo da Maria Morgado. Ela não disse o nome do senhor, não disse o nome do senhor. Está fazendo aniversário hoje, lá de São João da Boa Vista. Deus abençoe, viu? Vamos rezar assim. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vou ver e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Amém! Olha aí, gente, ó. Gente, olha aqui, ó. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me dobro com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar.